Easy life, just stuck in it, you're alright, you're right Salve galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Dente E eu sou a Suaren E esse é o canal, canalzinho mais top do Brasil, galera Tamo junto Qual que é o vídeo de hoje, subalém? Os Maiores Micos ao Vivo na TV Brasileira Parte 5 5, meus amigos Do Fala de Tudo, meus amigos Estamos numa sequência muito boa Vídeos do Fala de Tudo Vocês estão curtindo bastante A gente também tá gostando pra caramba Os vídeos são muito bons, muito engraçados E a gente já tá na parte 5 Já tô vendo aí Porque os anteriores, parte 1, parte 2 e parte 4 Tava muito bom Muito engraçados E uma pérola atrás da outra A gente tá bem da hora mesmo Não esquece de deixar o like aí Então pra fortalecer o canal Vai estar muito bons amigos Exatamente, a gente agradece demais Se você puder compartilhar com pelo menos 2 amiguinhos também Ajuda muito o canal E a gente agradece muito Verdade, Gonzalo Que se você quiser se tornar um membro do Cobra Caixa Se torna agora Pra gente botar nosso lojo Contra os meus amigos É isso aí galera Se mais ou menos já deixa o link pra fortalecer a gente E ativa o cinema Pra não perder nada Porque aqui Não é melhor que tu Então, bora mais um vídeo Bora Televisão Como já disse várias vezes Fazer jornalismo ao vivo deve ser um inferno Meu Deus Centenas de pessoas trabalhando igual escravo Manco para tudo sair perfeito Mas mesmo assim Às vezes algum pequeno detalhe escapa Não foram encontradas Fabiana Almeida Bom dia pra você Parece uma cumba Porque tudo acontece Para o repórter passar vergonha As vezes nem a própria mãe natureza coopera Agora chegou a hora dela voltar pra casa Mas jornalismo ao vivo é assim mesmo Porque quando menos se espera Acontece alguma coisa para estragar tudo E esse é o tema de hoje Os maiores micos do jornalismo brasileiro Como falei no início Fazer jornalismo não é fácil Esse repórter aqui por exemplo Devia estar no primeiro dia dele Tava mais perdido que um analfabeto Num concurso de soletração de palavras Boa noite Como hoje é o primeiro dia do quadro Vamos começar com uma pergunta Feita pelas meninas da redação É... Nossa É... Nossa, tira do ar Pelo amor de Deus A Cá Que era a pedra do tênis do treinador Já vem trabalhando normalmente E pode até participar Dos dois amistosos Por um período Dos dois... Ai caralho Essa mesma pesquisa Ela também mostra que as pessoas São a favor de por exemplo Fechar ruas aos domingos Para lazer E... Olha a última informação Me fugiu aqui Fugiu? Ah, vale lembrar Que a CD Lembrei agora Desculpa Foi a primeira vez que Dunga falou Depois da convocação do dia 11 de maio Foi a primeira vez que Dunga falou Depois da convocação do dia 11 de maio Foi a primeira vez que Dunga falou Depois da convocação do dia 11 de maio Há cinco anos A organização O CIP Instituto Mundial Da Cidadania Perdão Ô Liliana Os documentos vão ser encaminhados para Belo Horizonte Ô Liliana Daqui a pouco a gente volta com outras informações com você A hora que se tiver essas informações todas apuradas aí escritas Aí a gente volta a se falar, tá bom? A pedra no sapato do treinador era Cacá E ele já vem trabalhando normalmente E pode ir até participar dos dois jogos que o Brasil vai fazer Dos dois amistosos que o Brasil vai fazer Olá Oi Como hoje é o primeiro dia do quadro Vamos começar com a pergunta feita pelas meninas da redação Mas a partir da próxima semana Vamos abrir espaço para que você também faça a sua pergunta Então vamos lá A pergunta de hoje é O que os homens reparam nas mulheres? Por que os homens não reparam nas mulheres? Na verdade o homem repara sim O homem é um ser extremamente Ele repara minuciosamente as mulheres Não consigo Não consegue né Esse aqui também deve ser o outro novato Tentou fazer uma piada ao vivo mas não deu muito certo Eu tô animado pro carnaval, me desculpa Mas não tem piada não? Não, não tem não Você sabe qual que é? É uma piada boa essa daqui Segura Qual que é o site preferido dos cavalos? Não faço ideia É o www.com.com.com.com É isso Tchau, até amanhã Valeu É mais fácil ir em um velório Mas até jornalistas experientes cometem gafes A entidade alega que o fato de os médicos não revalidarem os diplomas Vai causar restrição de locomoção Vai causar restrição de locomoção O que caracterizaria trabalho escravo Mas apesar das gafes os jornalistas conseguiram se sair bem e deram a notícia de forma correta Ao contrário dessa repórter no novíssimo canal da CNN O canal mal estreou e ela já cometeu uma gafe de cair o olho da bunda O Brasil terá fechado suas fronteiras com todos os países da América do Sul Não fazem parte da América do Sul Mas é bom que a gente possa ressaltar Que Chile e Equador Que não fazem parte da América do Sul O que? Que Chile e Equador Que não fazem parte da América do Sul Não gostaria de assistir umas aulas de geografia Mas não foi só ela que falou as negras no novo canal da CNN Que não fazem parte da América do Sul Teve essa mulher com cabelo de boi lambeu Que deu uma notícia sem sentido nenhum E um desses casos é um caso grave de um médico de 65 anos Que segue internado em um hospital particular na zona norte da cidade Ele morreu na noite da última terça-feira em Niterói Na região metropolitana Em decorrência de uma pneumonia E também de uma infecção generalizada Segundo o último boletim médico Esse paciente apresentou uma melhora discreta no quadro de saúde Mas ainda segue internado na UTI E sem previsão de alta Não entendi foi nada Falou um quilo e não entendi uma grama Que segue internado em um hospital particular na zona norte Ele morreu na noite da última terça-feira em Niterói Na região metropolitana Mas ainda segue internado na UTI Esses jornalistas passam anos na faculdade Mas parecem que largaram a escola no jardim de infância Que Chile e Equador Que não fazem parte da América do Sul Agora uma reportagem nada a ver foi essa do Globo Rural Sobre fazendeiros que botam luzes de rave para espantar onça Pesquisadores do Parque Nacional do Iguaçu E da Universidade Tecnológica Federal do Paraná Estão testando luzes de LED Para evitar ataques de onças pintadas aos rebanhos Assim que anoitece As luzes acendem automaticamente E afastam as onças Mais nada a ver ainda foi esse a repórter Vejam só que cara oportunista Sem conseguir internação A obesidade vai ficando cada vez pior Nosso desespero no momento é perder ela Entendeu? Eu preciso viver gente Eu preciso ter meu casamento de volta Eu preciso ser feliz É um apelo pela vida A pessoa acaba virando prisioneiro do próprio corpo Agora são 8 horas e 8 minutos Seguiremos até as 9 Sem intervalos comerciais Túmulos para obesos É a novidade num cemitério aqui do Rio Que time perfeito Reportagem de tumba de obesos Logo depois da entrevista da gordalha Que tá no bico do corpo Que cara sem coração O jazigo tem 2 metros e 60 de comprimento Por um e meio de largura Mas acho que nem assim a mulher vai caber Às vezes esse time certo é sem querer As coisas acontecem bem na hora das reportagens Nessa estação os dias são naturalmente mais longos E o que a gente fazia Dava um empurrãozinho no fuso horário Dava um empurrãozinho no fuso horário Pra aproveitar mais ano solar no fim do dia Nas ruas o perigo é evidente Muitas vezes a falta de atenção e a imprudência São ingredientes fundamentais Para causar acidentes Hum, misericórdia Meu Deus Meu Deus, homens Quanto que a gente acha? A gente fica por aqui A gente se despede de vocês Com imagens ao vivo da capital Essa é a movimentação no trânsito Na avenida Isaac Póvoas Ah, mega Como que a pessoa fica assim? Agora vejam só essa cena curiosa Com a mumia do Boris Casoy Com 239 pessoas a bordo Há pouco mais de um mês Coitado, cortou ele Fingiu que acabou A seu safado Então era fingimento Nossa, a gente se contou Nota 4,5 para atuação Atuação 4,5 Mas uma das coisas que mais me incomoda É quando eles conversam por link ao vivo 100% das vezes tem um atraso miserável No sinal que faz um ficar olhando pro outro Com cara de chonga Mas eu dei uma espiada aqui no estúdio E eles vão falar sobre bullying Você já foi vítima de bullying? Ih, ela não tá me ouvindo Vamos ver Depois ela Boa noite pra você Como é que agia essa quadrilha? Tinha aviões, helicópteros Muito bem montada a quadrilha, né? Ah, meu Deus A repórter Solange Boulos está na Avenida Paulista E tem informações ao vivo Solange, parece que a polícia atualizou o número de participantes Não, é isso? Meu Deus Acabou Tivemos um probleminha aí com o sinal da Solange Ficou no vácuo Pior que esses que não sabiam que estavam no ar São os que entram ao vivo sem perceber E acabam falando alguma bobagem Gerando um baita de um climão E é pra lá que a gente vai agora com a repórter Carol Barcelos Essa imagem que a gente está vendo é ao vivo Gabriel Medina em cima do pódio Recebendo o prêmio Os aplausos das pessoas E a gente tem lá a nossa dupla Milton Leite, Luiz Ademar Rapaz Muito boa noite pros amigos E eu sei que foram piores momentos e não melhores momentos Boa noite, Milton Eu tô ouvindo um caralho do que eles falam, hein? Ó, bagulho ali Comunicação está ruim, televisão ao vivo Pior que falar palavrão ao vivo é falar palavrão em canal de crente De volta aqui com o nosso programa Bem Vindo Romero E se você quer uma dica pra sua saúde e seu bem-estar Olha a dica que a gente tem O que você tem feito pela sua saúde e a da sua família? Com o óleo de chia conseguimos concentrar todos os nutrientes, minerais e vitaminas pra sua alimentação Dessa maneira conseguimos consumir a qualidade Ah, a quantidade Que bosta Eu tô preocupada com o tempo Tá aí, gente, então Um recadinho pra você Que bosta Essa vai arder no inferno Brasileiro definitivamente não sabe se comportar na frente da TV Principalmente quando é reportagens com o povão Não tem nada de revistar as pessoas que não tem nada a ver Segura tua boca, acaba esse microfone todinho Bota aqui pra ver se não cai Esse bolo é de casca de abóbora, por isso que ele é verde Por isso que ele é verde Tem, como é que é, América? Mostra aí Tem faixa, tem bandeira Cheiro de cariça Quem é o seu grande ídolo no basquete? Nenhum Não? Só no futebol? Não, no futebol eu também não gosto nem Você tá jogando por quê? Eu não ia pedir Posso usar esse spray aqui a seis metros Totalmente seguro pra equipe, totalmente seguro pro interno E fazer o recurso Vem aqui pra você sentir o efeito Não vale Porra, caiu meu o outro É, mas essa é a ideia Nada que dez minutinhos resolva a sua... Dez minutos? Isso O que importa é ver a felicidade lá do meu marido Qual que é o nome dele? Qual que é o nome do seu marido? Eu não vou revelar Dando um recado pra ele então Ah, minha filha, eu te amo Para ficar ao lado do namorado Que está preso por tráfico de drogas Meu! Que diabos! Eu vou cortar essa cebola aqui sem chorar E encher a boca de água Ficar com a boca cheia d'água enquanto corta a cebola? É Funciona? Não, não funciona O que significa isso exatamente, doutor? Dá pra ficar com o tranquilo ou é necessária a preocupação nesse momento? Nós temos que ficar atentos Nós tivemos quatro casos que já se curaram Nós tivemos a notícia de que as pessoas que estavam internadas e já se trataram Tiveram casos da gripe suína Doutor, doutor Sim Doutor, tira o fone Porque senão parece que o senhor está falando em Marte E para finalizar Vejam essa cena nojenta onde a saudosa Ana Maria Brega comeu queijo de catarro ao vivo Uma cena de porquice e um perfeito exemplo de falta de higiene básica Queijo que você recomendaria que a gente... É, um queijo com uma maturação de até 20 dias, né? Depois de desinformado Abro, abro, abro Tá, ele não é uma... ele não é um queijo fresco, hein? Não, não Não pode ser fresco Não pode ser fresquinho, porque senão não dá certo Eu não me olhou para a câmera Aí, deixa eu ver a textura aqui, ó Passar um pouquinho aqui O queijo colonial, eu diria assim Eu posso usar o queijo Minas Pode, né? O queijo tem um... Minas, pode, né? O queijo tem um... O queijo Minas padrão também É aquele queijo curadinho, hein? Que é mais curadinho Mais curadinho, não Vai piorar a situação Cortar um pedaço aqui pra vocês aí de casa Deixa eu ver que queijo é parecido Porque eu não conheço esse queijo Gente, é longe pra gente aqui, né? Pra chegar... É, produtos assim Eu queria ver que queijo é esse também Não, você quer ver tudo, né? Olha, Maria Sociedade é sociedade Tamo junto ou não tamo? Que coisa, meu Deus Caramba Que porqueira Caramba, meus amigos Caramba, gente Muito bom esse vídeo Tá muito engraçado Só pérolas mesmo Só pérolas, meus amigos Meu Deus, esse do queijo aí Mano do céu Caraca, saiu lá da Raiz Da Raiz Caraca, mano O cara foi foda Sorte que o cara não comeu, né? Ela que comeu tudo E eu achei também foda também, meus amigos Aquela parte lá Que eles estavam entrevistando o povão mesmo Aquele molequinho lá Bem sincero, né? Qual jogador de basquete você gosta? Nem eu Por que que estou fazendo isso? Porque minha mãe entende Caraca, as crianças sempre influenciadas As crianças são as melhores E o caindo também na areia Não é que o repórter fala Palavras tem poder, mano Porque a mulher de coça Quando ela falou, o moleque caiu Na hora E ela faz assim com a mão E só sai o menino de trás dela Caindo, muito da hora A mulher jogando balde na cabeça Da repórter também Muito bom Foi muito foda, meus amigos Engraçado, gente Imagina o trabalho que a mulher fez Pra fazer o cabelo todo Daí a mulher jogou e fechou a porta Assim, mano Nossa, mas bancada, velho A mulher tava trabalhando, né? E o steak? Do cara lá Nossa Nossa, meu Deus Falando, falando Ele já tava puto da vida Porque não conseguia falar Falar E eu acho que você tem que ficar Toda hora repetindo, né? Exatamente Mano, até a hora que você acertar Exato Outro também, meus amigos Foi foda aquele cara A primeira vez que ele tava trabalhando, né? Na TV Ao vivo Ao vivo, mano Nossa, que ele tava falando dos caras Que os homens não reparam nas mulheres É, daí Gente, que dó Dá pra você ver, mano Que ele tá bem nervoso mesmo, né? Uma coisa que eu quero que vocês comentam pra gente, galera Se você já foi apresentar algum trabalho de escola Alguma coisa Ou no seu serviço Que você bugou também Eu já buguei Você já bugou? Eu bugava em todas as minhas apresentações As professoras sempre me davam nota baixa Porque eu não conseguia Até aqui no canal eu bugo Então é um negócio que é foda Aqui no canal acho que eu fico bastante tranquila Porque tá só a gente e a câmera Tipo, eu acho que se fosse uma plateia Gente, eu ia trabalhar Foda Mas, meus amigos Mano, muito bom Como sempre Mano, a parte 1, parte 2, parte 3, parte 4 E agora a parte 5 Tá sensacional Se vocês quiserem mais Deixa aí pra gente Que a gente vai trazer pra vocês É isso aí, meus amigos Comentem aí na edição O que vocês acharam Espero que vocês tenham gostado E se você chegou até aqui E gostou desse vídeo Muito obrigada pelo seu like Pelo seu feedback Então, até o próximo vídeo Tchau